Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Pente pra Ele Por tuas promessas e tudo o que tens feito Eu quero te agradecer Aleluia Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Te agradeço Jesus Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Se você puder, cante pra Ele Declare, declare pro Senhor Eu quero te agradecer 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 Obrigado.